Bom pessoal, nossa trifilhadeira ficou pronta agora né, tá funcionando tudo normal. Vou cuidar o que, já soldei a peça aqui, coloquei ela aqui no lugar e agora vamos passar uma peça aí pra saber se ficou bom né, se vai cortar certinho mesmo, tirei a madeirinha aqui, uma nova serra de bancada aí, vamos lá, vamos ver se vai, essa madeira aqui é só pra fazer um teste mesmo, beleza, vou passar uma poção aqui que dá pra ver ela trabalhar e aí, vamos lá. Aplausos Tá faltando uma regularzinha aqui, levantar mais aqui um pouquinho, mas já dá pra ver que vai ser um bom trabalho, vai ficar bom aí, beleza, essa madeirinha aqui também não era perfeita pra fazer esse serviço, né, mas já deu pra ver aí que ela ficou boa pra cortar, beleza, até o próximo vídeo. Bom pessoal, pra quem quer aprender a fazer, ver como foi feita essa máquina, é só assistir o vídeo todo aí, viu, que aí vocês vão ver como é que foi feita essa máquina aí, beleza. Bom dia, quero agradecer a vocês todos aí por ser inscrito no canal, né, peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, se inscreva, se você é inscrito, deixa o like de você lá e seu comentário. Tudo de bom pra vocês, obrigado, até a próxima, se Deus quiser, tchau. Bom pessoal, agora, ó, vou tirar, né, tirar um pedaço de madeira, né, a bichinha é feia, viu, mas dá resultado. Então, um pedaço de madeira, pra virar lenha, né, é isso aí. E aí, ó, vai pra esse aqui, ó, vou fazer isso aqui, ó, beleza, eu vou deixar tudo no esquema aqui, eu vou só soldar, né, fazer o esquema total aqui, depois volto pra vocês aí. Bom pessoal, já soldamos aqui, ó, né, dei só uns pontos aqui. aqui a mesma coisa, atenção, velho. É isso aqui, ó, tá mais ou menos aqui, assim, ó, acho que eu ia cortar um, tirar uma ponta aqui ainda, ó, pra espaço pra outra peça. E aí, ó, é isso aí. Vou fazer o nosso vestido aí. Beleza? E aí, pessoal, já fiz os furos, né, vai ter que dar o vestido do guia, também. Vou montar aqui, ó. Tá mais ou menos assim, ó. Vou parafusar aqui, ajeitar, vou cortar aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês aí. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As rodinhas. Fiz um rasgo aqui. Encaixar aqui. Eu vou soldar aqui. Eu vou colocar uma peça aqui. É para fazer o... Onde vai colocar as rondanas. O guia do cabo da vassoura. Beleza? Beleza? Bom pessoal, aqui nós já fizemos a nossa mesinha. Aqui está quase pronta. Soldei aqui essa chapa aqui. Igual eu mostrei para vocês que ia soldar aqui. Fiz um bocado de bolinha aí, né? Aí... E soldei essa chapa aqui também para alinhar. Porque ela está... Como é um perfil, né? Ele... A hora que você só bate a solda, ele entenda. Aí eu soldei essa chapa aqui para alinhar ele. Para deixar alinhadinho. Ficou bem alinhadinho. Aí aqui nós vamos colocar... Vou soldar uma peça assim, ó. Eu não sei se vai ser essa, mas acho que tem uma maior ali. Eu vou soldar. Porque essa peça aqui vai trabalhar aqui, ó. Aqui, ó. E aqui... Nessa parte aqui, ó. Vai trabalhar as rondanas. Estão fazendo as rondanas aqui, ó. Estão fazendo as rondanas aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Essa peça. Vou fazer um corte aqui. Para me regular a distância, né? Porque eu quero ela vai trabalhar assim, ó. Alinhar. Porque a hora que o cabo de vassoura sair, ele já vai passar aqui dentro aqui e vai... Virando. Enfia aqui. E aí sai cá. Vou fazer aí e volto. Bom pessoal, para nós montar... Essa... Essa mesinha aqui da trifiladeira... Na serra de bancada. Nós precisamos abrir um corte aqui. Nessa... Nessa parte aqui, né? Então já marquei aqui. Alinhado com... Com o motor, né? Isso aí você abre um espaço aqui para poder colocar a correia. Como eu vou usar uma mesa só e o motor é fixo lá no lugar... Então tem que fazer a passagem da correia aqui. Entendeu? Aí nós vamos... Fazendo nessa posição aqui, ó. E aqui vai ficar as outras peças. Vou fazer o corte aqui e depois eu volto com o vídeo aí. Beleza? Bom pessoal... Não sei se dá para vocês verem, mas aqui... Fizendo um buraco aqui, ó. Está bem alinhado com... Com a peça lá embaixo, né? Está bem alinhado com aqui, ó. O furo. Esse corte aqui, ó. E é isso aí. Bom pessoal... Fiz essa peça aqui, né? Ela tem 20... Por 17... Por 7. O 7,5. O 7,5. Abri um rasgo aqui de 1 cm, ó. De largura, né? Comprimento do rasgo aqui... Que eu fiz aqui foi 12. E aí vamos colocar aqui, né? Nossa peça aqui, ó. Vamos colocar ela assim, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Aí eu vou soldar ela, né? Porque na hora que tiver soldado lá... Essa peça vai encaixar aqui, ó. Vou colocar dois... Vou colocar ela aqui, ó. Entendeu? Vou colocar dois parafusos. Um aqui e outro aqui, ó. Aí, para na hora que eu vim com a peça... Ela só chegar aqui e encaixar. Entendeu? Porque aí a hora que eu não tiver... Não quiser usar ela, eu vou tirar ela. Né? Tirar a peça aqui. E... Beleza. Bom, pessoal. Agora... Já preparei isso aqui, né? Coloquei... Só coloquei aqui e tá solto ainda. Vou travar ainda. Fiz a peça aqui, onde é que nós vamos encaixar. Vai colocar ela aqui, ó. Vai soldar ela aqui, né? Essa peça aqui, ó. E esses... Essas negócios, essas... Andando aqui... Para trabalhar aqui, ó. Entendeu? Aqui, eu fiz esse rasgo aqui para não regular a quantidade da gostura do... Do cabo de vassoura ou do material que vocês for fazer aí. Tá vendo? Por aí. Bom, eu vou soldar aqui... E vou... Na hora que estiver tudo pronto... Aí, eu mostro para vocês. Beleza? Bom, pessoal. Nós soldando aqui, né? Agora, né? A peça que eu falei para vocês. Tá até quente ainda. Né? Aí, como ficou. Isso aqui é para... Encaixar, né? O encaixe do... Que eu tenho aqui em dois parafusos que eu soltei aqui, ó. Soltei dois parafusinhos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Soltei esses dois parafusos aqui. Ainda vou cortar eles para o menor aqui, né? Para poder... Aqui é onde é que vai encaixar. Aí, eu vou terminar aqui. Vou acabar de montar aqui, ó. Essa parte aqui do... Vou montar, parafusar, deixar no esquema aqui. Essa é a outra parte que está aqui. E essa outra parte aqui, ó. Que é do guia, né? Montar também... Onde... O guia que sai o cabo do avassado também. Aí, eu volto para vocês aí. Falou? Tchau.